A presidente afastada Dilma Rousseff será julgada por crime de responsabilidade no plenário do Senado. A continuidade do processo de impeachment foi aprovada nessa madrugada por uma diferença de 38 votos. A repórter Joconda Brasil conta como foi essa decisão e explica os próximos passos. Está encerrada a sessão. Eu agradeço a participação de todos, a participação atenta e proficiente de todas as senhoras senadores e senhores senadores. Muito obrigado. Foram 17 horas de uma sessão que terminou com 59 votos a favor e 21 contra o prosseguimento do processo de impeachment. A presidente afastada Dilma Rousseff vai ser julgada por crime de responsabilidade. Senadores contrários ao impeachment até tentaram tirar acusações do parecer do relator Antônio Anastasia, do PSDB. Mas o texto foi aprovado na íntegra, com a seguinte conclusão. Houve pedaladas fiscais e assinaturas de decretos para liberar dinheiro sem autorização do Congresso. Dilma Rousseff, a partir de agora, é ré no processo. O resultado registrou quatro votos a mais do que a votação em maio, que admitiu o processo contra Dilma. A movimentação do PMDB, partido do presidente em exercício Michel Temer, foi fundamental para ampliar a margem de votos pró-impeachment. O senador João Alberto, do PMDB do Maranhão, foi o único que mudou o voto em relação à primeira votação. Ficou a favor do processo. Os PMDBistas Jader Barbalho e Eduardo Braga, ex-ministro de Dilma, que em maio se ausentaram da sessão por problemas de saúde, desta vez estavam no plenário, para dar o voto sim. Outro fato que mexeu no placar foi o voto sim de Pedro Chaves, que não participou da primeira votação. Ele é suplente do senador cassado, Delcídio do Amaral. O único que não votou foi o presidente do Senado, Renan Calheiros. O processo de impeachment se estende há pouco mais de oito meses. Começou no dia 2 de dezembro do ano passado, quando o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, aceitou o pedido de afastamento, que tinha sido protocolado em outubro. Em abril deste ano, o plenário da Câmara aprovou o pedido, e a decisão sobre a abertura de processo contra Dilma Rousseff foi transferida para o Senado. Menos de um mês depois, em maio, os senadores admitiram que ela fosse processada e Dilma Rousseff foi afastada da presidência da República. Nesta madrugada, o processo entra na terceira e última fase. A partir de agora, tanto a acusação quanto defesa tem até 48 horas para apresentar o resumo dos argumentos usados a favor e contra o impeachment. E ainda, a lista de testemunhas que vão ser ouvidas para o julgamento final. Depois, o processo é encaminhado para o presidente do Supremo, que marca a data do julgamento e convoca as testemunhas. A expectativa é que esse julgamento termine no dia 29. Para o impeachment definitivo de Dilma Rousseff ser aprovado, são necessários os votos de pelo menos dois terços dos senadores, 54 votos. Caso isso aconteça, Dilma é notificada, perde o mandato e não pode concorrer a cargo público por oito anos. Se for rejeitado o impeachment, o processo é arquivado e ela reassume o cargo. Os senadores que defendem Dilma Rousseff dizem que conseguem reverter votos para o julgamento final. Aposto nas ausências e aposto em votos que podem se converter a nosso favor. Se, de fato, as denúncias contra o governo e contra o presidente diretamente se intensificarem, eu não tenho dúvida que não somente fará um novo desenho na opinião pública, como também influenciará muitos dos senadores aqui. Já quem defende o impeachment afirma que o resultado não muda. Não tem mais como. Os senadores do PMDB, inclusive, que num primeiro momento haviam votado favorável ao presidente Dilma, já confirmaram o voto favorável agora ao presidente Temer. A bancada do PMDB está coesa. Nós já sabemos os votos que podemos contar. Como eles vão retirar seis votos dos 59? É muito difícil a reversão. É praticamente impossível. E a acusação entregou agora há pouco a peça final acusatória contra a presidente afastada Dilma Rousseff. O documento será encaminhado para o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. E uma cópia, junto com a intimação, segue para a presidente afastada Dilma Rousseff, para que ela responda em até 48 horas. E a acusação entregou agora há pouco a gente.